O meu conceito é que você testa verdadeiramente o funcionamento de uma Constituição nos momentos difíceis, nos momentos de tensão, nos momentos de polarização, nos momentos em que elas sofrem estresse e eventualmente ataques. Porque nos momentos de tranquilidade e de calmaria, a Constituição não é testada. E eu acho que as instituições brasileiras, nesses últimos tempos, elas foram testadas. E acho que elas estão funcionando. Eu não acho que não tenha havido perda. Eu acho que houve. Acho que o discurso se radicalizou. Acho que a linguagem perdeu em civilidade. Eu acho que os organismos da sociedade civil foram esvaziados. Eu acho que a proteção ambiental está sendo empurrada pelo Supremo com dificuldade. A proteção dos indígenas teve que ser empurrada. Portanto, não é que eu não ache que não tenha havido problemas de cumprimento pleno da Constituição. Mas acho que as instituições têm reagido com proporcionalidade e procurando estabelecer os limites próprios do seu funcionamento. Foi isso, basicamente, o que eu quis dizer. A gente sabe se a Constituição está funcionando quando ela está sob pressão. Nas épocas de calmaria, isso não faz tanta diferença. Mas enfim, não é que eu tenha cuidado.